Palma, palma, palma Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo peixe é Mexe, mexe, mexe Com as mãos Pequenina Mexe, mexe, mexe Com os pés Pequenina Mexe, mexe, mexe A cabeça Pensa comigo Remexe bem Pequenina Coro, co, co O galo fez sucesso na televisão Coro, coro, co, co Coro, coro, co, co No resto das galinhas Bartolinho nem pensou